Dois décadas animando bailes e fandangos por este Rio Grande afora e provando que a música gaúcha sempre tem vez. Para comemorar os 20 anos de estrada, o grupo Manotasso lá de Itatejara fez uma seleção dos maiores sucessos da carreira e está lançando o oitavo CD. 20 anos, 20 sucessos. E estão com a gente para comemorar com música mais esse aniversário do grupo. Boa tarde, bem-vindos ao JA. Boa tarde, prazer, prazer imenso poder trazer o nosso trabalho dos 20 anos do Manotasso aqui, o grande público do jornal do Almoço. O grupo de vocês mudou bastante nesse período aí. Hoje não tem mais nenhum dos fundadores, mas o estilo continua sendo mesmo. O estilo, a gente não foge nunca das origens, da essência, da música gaúcha, a música fandangueira, qual o grupo nasceu com esse estilo. E estamos aí, claro, hoje temos um dos mais antigos, o Lúcio, e essa gurizada nova a gente vem repondo aí, mas com o mesmo segmento. E é isso a nossa tradição. Com certeza. Animamos os fundadores aí, os quatro estados aí do sul, graças a Deus, a gente está sempre na estrada e levando a nossa cultura através da música gaúcha. E o repertório escolhido para esse CD aqui tem todas aquelas músicas que quando vocês tocam nos bailes não deixam ninguém sentado. Com certeza, graças a Deus. E a gente até estava devendo algumas músicas, as músicas foram gravadas há um tempo atrás, e nos 20 anos a gente rebuscou e trouxe aí num trabalho só. Então são 20 músicas e as mais tocadas do Mano Tassi. Estão aí nesse trabalho aí, lançamento da gravadora vertical. E qual delas vocês mostram agora pra gente? Vamos mostrar. Pra demorarem 20 anos do Mano Tassi. Isso, uma música aí que tocou, por demais, abriu muitas portas pro grupo Mano Tassi. A música Coração nas Esporas. Vamos lá! Quando me vou campo afora, me atravesso à madrugada, na saudade me escora. Eu me mantenho desparada, levo no peito a formosa, eu não vejo a três ou um tonte, vou me virar no horizonte. E o coração nas esporas. Se este gateado for no tranco, ligeirito, eu chego lá. As coisas boas que eu deixei a me esperar. Se este gateado for no tranco, ligeirito, eu chego lá. As coisas boas que eu deixei a me esperar. Já chegando o busco, busco, o que vai tomando este acorreado? O vento anuncia morena e o sol é o meu destino. Já estou calma, serena, que mais pode querer um viatino. Se este gateado for no tranco, ligeirito, eu chego lá. As coisas boas que eu deixei a me esperar. Se este gateado for no tranco, ligeirito, eu chego lá. As coisas boas que eu deixei a me esperar. Senhor Agachá! Vamos, 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 vamos. Eu vou na vida sim, senhor. Vamos, 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 vamos. Eu vou rever o meu amor. Eu vou rever o meu amor.